Oi, gente! No vídeo de hoje vai ser o unbox desse aspirador robô do iRobot, o Rumba. Esse modelo aqui é o J7. Gente, eu tô super ansiosa por esse vídeo, que isso aqui é uma compra muito desejada. Fazia um tempo já que eu vinha pesquisando os modelos, né? E chegamos a esse modelo, porque ele é ideal, conforme acho que vocês conseguem ver aqui, né? Se você tem um petzinho em casa, esse modelo aqui é o ideal. Por quê? Porque ele evita resíduos, ele consegue desviar dos resíduos. Mas aqui, como é um vídeo de um unbox, eu vou estar abrindo aqui a caixa pra vocês e mostrando o que vem de fato na caixa, o que é que acompanha. Eu já adianto aqui pra vocês, ó, que aqui ele já vem esse cabozinho, né? Que é o cabo de alimentação. Não, é só destacando que se caso ele encontrar algum obstáculo, simplesmente ele vai desviar e vai realizar a atividade dele facilmente. É isso mesmo, é só pra ver se vocês estavam atentos. Aqui não é cabo, gente. Aqui já é tipo uma imagenzinha, porque eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês. Acho que aqui na caixa vocês já conseguem observar. Mas ele vem um cabo, ele vem um cabo. Ele vem um cabo, mas aqui, na imagem aqui, o que ele quer dizer, vocês estão vendo aqui, ó, na caixa, ele vai possuir uma camerazinha. E essa camerazinha é justamente que vai fazer com que ele desvie de objetos. Ou seja, fios, cabos, resíduos, né? De animal, um cocôzinho, uma fezezinha do cachorro que tiver ali pelo meio. Esse modelo promete isso. Agora, depois vamos gravar um vídeo mostrando e dizendo pra vocês se realmente ele cumpre o que promete. Mas sem enrolação, abrindo aqui a caixa pra vocês. Então não se esquece. Se inscreve no canal aí e ativa o sininho, porque prontamente quando esse vídeo for ao ar, você vai ser notificado e vai ter alguma resposta aí se o aspirador de fato funciona ou não. Então vamos lá. Vamos lá, abrindo aqui a caixa. Ó, confesso que já é uma caixa grande. Ó, e quando você abre, eu vou tá rotacionando aqui pra ficar melhor a posição. Já vem o aspirador, né? Que eu confesso, a minha primeira impressão aqui já é que ele é grande, certo? Gente, eu imaginava ele um pouquinho menor, certo? Ele é grande, ó, tá aqui, vocês podem ver aqui, ó. É um palmo e meio aí. Ele já mediu aqui e tá mais ou menos um palmo e meio. E eu já adianto pra vocês, esse modelo é o J7. Tem o J7+, mas esse nosso é o J7. Qual é a diferença? É a base de carregar o aspirador. Vou tá tirando ele aqui da caixa pra vocês verem. Primeiro eu vou focar aqui no que vem na caixa. Depois eu volto aqui para o aspirador. Ó, aqui na caixa vem a base. Essa aqui é a base de carregar o aspirador, né? Ele vai voltar sozinho pra base. Quando ele, né, detectar que ele está descarregando, ele volta sozinho pra base. Diferença dessa base com o modelo J7+, é porque essa base, ela não esvazia sozinha, né? Essa base aqui, no caso, esse modelo de aspirador, você vai ter que ir lá. Quando o recipiente cheio, você vai ter que fazer o esvaziamento manualmente, né? Pode higienizar, lavando, enfim. Ele volta pra base só para carregar. Aqui também acompanha aquelas vassourinhas de limpeza, certo? Esse daqui é um a mais que vem, porque já vem uma instalada no aspirador. Esse daqui é um a extra, né? Um refilzinho extra. Vem também o filtro. Esse daqui também é um extra, porque já vem o filtro instalado no aspirador. E, além disso, aqui vem manuais, né? Manuais aqui de instalação, pra você ter todas as informações que você precisa, vários manuais. E o cabo. Aqui o cabozinho de carregar, de estar conectando juntamente a base, para deixar ele conectado na tomada. Agora, eu vou abrir aqui, tirar aqui a caixa do meio e mostrar aqui o aspirador. Este aqui é o aspirador, certo? Ó, gente. Ele realmente, ele é um modelo grande. Ele possui um botão. Isso daqui é um botão, certo? Eu consigo afundar aqui o dedo e já consigo verificar que é um botão. Ó, aqui na frente, isso aqui é aquela camerazinha que mostra na caixa, certo? Que é justamente essa câmera que vai fazer o mapeamento da sua casa, né? Da sua residência. E vai conseguir identificar os resíduos, né? E eu já adianto pra vocês. Eu entrei em contato com a própria iRobot, olhando no site. Esse modelo é o único que promete esse desvio de resíduos. A iRobot, né? Ela já é uma marca internacional, né? Ela é pioneira na fabricação desses modelos de aspirador. Mas este modelo aqui é o primeiro da marca com essa promessa. Tá bom? Vai virando aqui pra vocês verem. Aqui ela vai ter essas borrachas, o quê? Como é que eu posso chamar isso daqui? Cilindro, na verdade, né? Pronto, são dois, né? Que evita que o cabelo simplesmente enrosque aqui, tá? Se enroscar, não vai quebrar. Quebra o cabelo e aí vai triturando. Triturando no sentido de ir quebrando, né? Se o fio for pequeno, ele vai entrar, é evidente. Mas é, realmente é outra promessa assim da marca. Essas escovas aqui, né? Aqui tem as rodinhas, ó. Elas são bem flexíveis. Elas entram aqui, né? São rodinhas bem resistentes. É evidente que esse robô, ele só funciona basicamente em piso branco, viu? Se for piso escuro, já era. Você não consegue utilizar porque ele não vai se mover nem pra um lado nem pro outro porque acredita que é um abismo ali, um buraco, algo do tipo. Exatamente, bem lembrado, né? O próprio site informa isso, né? Se você tiver um piso de outra cor, o aspirador, ele vai ter algum problema, né? Então, o ideal desses modelos de aspirador é que seja piso branco, né? Aí, aqui, é da câmera, certo? Gente, ele é um pouco pesado. Não, não. A câmera tá aqui. Aqui é só uma rodinha. Aqui não é da câmera, é. Porque fica realmente embaixo da câmera. Mas aqui é só uma rodinha, né? Então, ele tem três rodinhas. Ele tem duas rodinhas aqui. E sensores, né? E essa terceira aqui. Sensores. Sensores, sensores. Verdade. Ó, aqui é aquela escovinha, ó. Já vem uma escovinha nele, né? Já vem uma escovinha no próprio aspirador e vem uma escovinha extra. Então, assim, na parte de baixo, vocês veem que realmente ele é bem simples, né? Bem aqui, ó. Vou tá abrindo aqui pra vocês verem. Se eu não me engano, tem um botãozinho pra cá. Pronto. Tem um botãozinho aqui, ó. Tá apertando. Deixa eu ver se eu consigo aqui tirar pra vocês. Pronto. Ó. Gente, eu vou colocar aqui o aspirador no chão. Vou voltar aqui pra posição normal dele. Tá aqui a caixinha, né? Na verdade. É. Ó, essa daqui é o recipiente, certo? Que vai encher. Na verdade, nesse recipiente ele já fica conectado esse filtro, que é o filtro que já vem no aspirador, mais o filtro extra que vem na caixa. Esse filtro aqui não pode ser molhado, então tem que ter muito cuidado quando for higienizar, tem que ser retirado. Ó, quando o aspirador estiver funcionando, é, o que é que acontece? O... A sujeira, né, ela vai entrando por aqui, né? Então vai chegar o momento que essa basezinha vai encher e você pode estar retirando e lavando, né? Como eu falei pra vocês... E a água entra aqui, joga a sujeira aqui e o ar sai por aqui, onde tem o filtro, né? Pra evitar odores e etc. Exatamente, ó. E você consegue apertar aqui esse botãozinho, ó. Vou abrir e retirar os objetos. Aí abre, aí você consegue tirar e limpar. Eu não achei informação da capacidade aqui que aguenta aqui nessa base, né? Não achei essa informação nem no site e nem na própria... Na própria caixa não fala nada também, mas aqui é um recipiente simples. Então é isso, gente. O Unbox, deixa o aspirador, o modelo J7 da Arumba. Deixa aquele super like nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Ah, e detalhe, eu vou estar deixando aqui na descrição o link, porque eu adquiri esse aspirador na Amazon. Confesso que foi o site, realmente, que eu achei o valor mais em conta e a entrega foi super rápida. Me admirei bastante. Vou estar deixando aqui o link, caso você tenha interesse de conhecer mais detalhes, de fazer essa aquisição ou de outros modelos de aspirador. Então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa algum comentário se você tiver alguma dúvida e fica acompanhando que vamos gravar vários vídeos falando desse aspirador. É isso aí e tchau, tchau!